É sempre um momento interessante, vamos tentar ouvir. Teste que vou levar três para lá, três para lá e a meter aqui junto. Não é daqui que salta, é o do meio que tem que marcar na frente e salta pelo lado da cobertura. Terceira nota, nós não vamos solver sozinhos. É a quatro. Toca, anda, toca, anda, toca, anda, caralho. Não joguem sozinhos.